Então, assim, mas na verdade o que eu estava falando, o instrumento ele inspira. Então, quando você tem um instrumento, é até legal às vezes você rotar os instrumentos também. A não ser que tenha aquele instrumento que você tenha aquele carinho especial. Você fala, não, esse instrumento realmente tem uma história comigo, ele tem um som, ele tem uma coisa e tal. Mas às vezes você pegar instrumentos novos que são maravilhosos, que te dão algo, às vezes não é para você ficar com ele, mas ele te deu essa sonoridade, essa coisa, esse tato que te inspirou a compor alguma coisa, fazer um som e tal. E depois você vai soltar e vai pegar outro, é legal. Eu acho isso legal também, saudável. Não sou um cara que tem muitos... Aí caiu o meu capotraço. Sempre cai. Mas ele estava onde? Ele estava na minha perna aqui. Ah, tá, 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 não solta do instrumento do nada. Não, 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 ele caiu, ele estava aqui na minha perna e escorregou, acho que eu mexi, não vi. Então é isso. E aí vamos fechar aqui, é só as tonalidades, estamos aqui. Essa de rondinha última. Então agora tem uma penúltima que é... Você voltou a sua afinação? Voltei. Ah, então eu vou voltar a minha, mas pode ir falando. Pode ir voltando aí. E a penúltima, penúltima tonalidade... Isso. A penúltima aqui, na verdade, é a última, porque depois a gente já vai voltar por arriba. É a tonalidade de Ré sustenido Flamenco. Opa! Deixa eu dar um ajuste fino aqui. Ai, meu Deus. Eu escrevi a tona, ele escrevi o Itaú, aí entrou no banco. Meu filho, fica de jeito aqui. Vamos lá. Então, isso, agora, a nossa última tonalidade da guitarra flamenca, é a tonalidade de Ré sustenido Flamenco. E aí, nesse caso, a gente não faz uma brincadeira no baixo. Não. A brincadeira... A brincadeira... É aqui. Isso. Não, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Bí, sétima. Dominante. E qual era o nome desse fome dessa? Ré sustenido Flamenco. Tá. Essa não tem nome assim, não tem um nome definido. Porque é uma tonalidade bem recente, inclusive. Ah, é? É. Bem recente. Não é? Você ouve sabicas, os guitarristas flamencos mais primitivos não tocavam. Esse cara não faz isso aqui, não. Pode fazer. Não é? Não é? Não é? Isso aqui é legal. Divisão visualizando. Isso aqui também. Um arpejo, né? Isso. Exatamente, cara. Fechamos. Fechamos? Esse capítulo. É. Passei de ano, então, já. Ganhei a faixa amarela agora. Opa! Já estamos num outro patamar. Então, agora a gente já entendeu que a partir dessas tonalidades é onde todo o flamenco está. Tá. Tradicionalmente falando. Beleza. Vai ver o negro tocando em Ré. Paco de Lucia mesmo tem um... Ele desenvolveu uns tangos aqui em Ré flamenco. Outra coisa que todo mundo pergunta. Não existe por abarro. Existe por meio e por ali. O papeiro por abarro não existe. Não? Não. Mas o Paco tocou. Então, o Paco tocou, mas você não se denomina por abarro. Você fala Ré flamenco. Ré flamenco, por exemplo. Mas que não é, de novo, não é uma tonalidade ao uso. Saquei. Não dá para incluir na nomenclatura tradicional, já que não vem da tradição. Você não vai acompanhar nenhum cante aí. Por exemplo, nem nenhum baile, nem nada. Então, faz tudo fora. Tá. E essa é uma coisa muito louca também do flamenco. Por que é importante, por exemplo, acompanhar? Acompanhar os cantores e acompanhar os bailarinos. Porque é onde você aprende tudo isso daí. Saquei. Toda essa linguagem, entendeu? E tem toda uma linguagem tradicional instituída dentro desse universo do acompanhamento. Que é algo que no violão clássico erudito não existe, por exemplo. Por quê? Porque você é só concertista. Sim. E a outra coisa que é diferente também do violão flamenco, a diferença dos violonistas clássicos, é que os violonistas flamencos mais valorizados são os que compõem sua própria música. É mesmo? Sim. Então, você não existe praticamente violonista flamenco intérprete. Nós não tocamos de repertório. Ah, entendi. Nós tocamos nossa própria música. E você é compositor? Eu sou compositor total. Ah, que legal. Esse é o meu ofício. Eu sempre, eu na verdade sou um guitarrista que eu fiz toda praticamente a minha carreira em torno de compor para baile. Então, eu fui diretor musical de grandes companhias de dança. Mesmo? Eu acompanhei e viajei pelo mundo inteiro tocando. Ah, e aí você compõe as músicas. Componho, arranjo e toco. E a coisa é cantada, não é? Tudo muito cantado. E daí como é que é? A parte cantada também? Não, então, a parte cantada, eu, como eu tenho um conhecimento do flamenco, de todos os cantos tradicionais, então eu já monto em cima de tudo e tal. Aí chego para os cantaores e falo, ó, você vai cantar isso, 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 isso. Já sei os tons de cada um deles e só distribuo. Mas aí é... Deixa eu entender, aí você escreve o texto também? Não, as letras eu não preciso compor, eu posso usar letras tradicionais. Eu componho a música. Então, isso que eu queria entender do flamenco. Tem letras que cada hora os caras cantam com uma melodia diferente. Sim. Ou variada, né? Sim. Você pode, inclusive, usar a mesma letra e cantar melodias diferentes. Mas eu não posso cantar uma letra de malaguenha ou malaguenha, você falou? Sim, pode ser. Fazer um fandango e vai lá. É, posso. Sabe por quê? Porque o que determina o palo é a melodia e não a letra. Ah, tá. Entende? Por exemplo, a gente... Isso é uma coisa doida também no flamenco. Porque você fala assim... Triana, triana, que bonita tá a triana. Aí você vai falar, nossa, triana, triana. Isso aqui são os tangos de triana. Não, são tangos de Cades que falam de triana. Por exemplo, entendeu? Triana, triana, que bonita tá a triana. E eu posso cantar por gulerias, por exemplo, isso aqui. E eu tô cantando por gulerias. Não é tangos, já. Tô em outro ritmo. Entende? Você não pode pegar, por exemplo, sei lá, a letra da garota de Ipanema e mudar outra melodia. Olha que coisa linda! Você já pensou? Isso não existe na música brasileira e nenhuma outra música, cara. É uma coisa bem doida isso. Entendeu? E você consegue. Então, isso é muito difícil de ensinar pros alunos, por exemplo. Você tem que entender a melodia. Então, por exemplo, se eu faço triana. Triana, triana. Vê, tô em torno de granaína. Que bonita tá a triana. Tô em torno de granaína, né? Tá? Eu posso mudar a letra e vai ser o mesmo estilo. De mare, de mare. Ne color de ser a mare. Ou... Mañana, mañana. Lo van a prender mañana. Entende? Então, flamenco, você pode mudar a letra, mas é aquele estilo de tango que você tá cantando. Então, o que determina é a melodia e não a letra. O estilo. Entendeu? Isso é bem interessante. Isso é uma coisa muito da cultura mesmo, do hábito, do negócio. Da linguagem. Da linguagem. E esse é o tipo de conhecimento que, se você não toca pra baile e você não acompanha cante, você nunca vai nem sonhar. Saquei. Entende? E você nunca vai ser um guitarrista completo. É que essa cultura não tá ao redor do guitarrista, né? Tá ao redor de todo o... É ao redor de você ir lá ouvir. Porque aqui você não vai ouvir. E ninguém vai te falar isso. Eu posso te falar, porque eu ouvi, mas quem não foi e não ouviu, não pode falar. Sim. Não tem esse conhecimento pra poder dar fé do que é. Entendeu? Por quê? Porque, de novo, isso não tá em livro, não tá instituído esse tipo de conhecimento. Tá a partitura, tá o não sei o quê, tá o ritmo, te ensinam e tal. Mas isso... É a vivência da parada. Outro rolê, exatamente, que foi o que, por exemplo, a Marisa Monte fez. Foi lá na portaria e falou... Peraí, Zequete, peraí, 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 peraí. Quero aprender esse negócio. Quero documentar, sabe? E quero registrar pra vocês, vocês ganham dinheiro, são atores, cara. Os caras ali na miséria morando no barraco, tá ligado? E isso é uma coisa séria, de respeito, né? É. E de cultura, de falar, não, peraí, a minha cultura, mas as pessoas não estão preocupadas. Elas estão fazendo a música delas lá, comendo a feijoadinha, não sei o quê. E a vida seguindo, entendeu? Não, e pertencer à indústria musical ou à indústria cultural, aquela que vai fazer você viver daquilo, né? É. É uma coisa que também depende, demanda de um aprendizado que tá totalmente fora do que a gente tá falando aqui. Total. E se você não dá acesso pra maioria, né? Porque o roqueiro também sofre, o roqueiro não sabe ainda. Não, ninguém sabe, né, Rafa? Porque isso é o que a gente... Também essa é outra coisa que ninguém ensina. Quem que ensina pro músico o business? Ninguém, mano. Não. Quem ensina? O Kiko Loureiro, que criou um curso maravilhoso e ensinou, por exemplo. Ou outros caras que também criaram o music business e estão ensinando por aí. Mas, cara, isso deveria se ensinar numa escola de música, sabe? Matéria. Às vezes, o professor da escola de música não sabe também. Também não sabe. Então, mas aí é onde a gente entra nessa questão da formação. Falta esse conhecimento, se for mais formalizado e mais difundido, pra que os pais não falem assim, não, você vai ser músico, você vai se fuder porque você vai passar fome. Não, eles vão falar, não, você vai ser músico, você vai estudar. Isso. Que nem seu pai te disse, você vai ter que estudar muito. Muito. Mas, sim, existe um caminho. Claro, é um filtro grande, mas, sim, existe. É profissionalizável, você vai lá e faz seu sustento. Exatamente. Agora, tudo isso, são ofícios totalmente diferentes que, antigamente, o artista não tinha que dar conta. Por exemplo, gravar. O cara entrava num estúdio, né? Tudo bem, ele sabia, controlava o instrumento dele, mas ele não se gravava hoje em dia. Sim, hoje a gente consegue se gravar em casa e tem experiência. E tem que saber. Tem que saber. Opa! Não entende? Então, se gravar, rede social, gravar um vídeo, editar um vídeo, fazer uma cópia, de fazer minimamente um texto que as pessoas entendam. Hoje em dia, já botar uma legenda. Então, agora, você vai registrar uma música. Cara, é um ofício quase para você registrar uma música. Você entrar lá na... Sabe? E a CRC... Mano... É. Tem todo um sisteminha. É. Então, assim, são muitos... Para você ser músico profissional, que até eu já vi, quando o Kiko veio aqui e falou isso, né? Tocar bem é tipo... É o mínimo. O mínimo. Entendeu? Tocar bem, esquece. Não sai da brincadeira. Não vem pudesse para o play. Para o começo de conversa, né? Sai do meu fone. E aí, depois, a partir de tocar bem, aí você vai ter que... Aí você fala, puta, mas tem gente que toca tão bem e não está aí. Por quê? Não é só tocar bem. Tocar bem é o mínimo. É o comecinho de tudo. É a pontinha do iceberg. Exatamente. Sobreviver. Primeiro em tudo, entender essa floresta que você vai entrar e entender quais os meios de sobreviver nela, né? Exatamente, cara. Mas são muitos os ofícios, né? Aí, depois, você vai querer criar um curso online, porque você vai querer vender para poder também ter um sustento. Hoje é uma das coisas... Você tem curso online? Tenho curso online. Bom, vamos fazer o seu jabá aí. Faz o meu jabá. Bom, meu curso online é um curso que se chama Violão Flamenco Sem Mistérios. Eu tenho vários. Na verdade, eu tenho curso de cante flamenco, eu tenho curso de palmas e ritmos, que eu também ensino as bailaoras, né? As bailarinas do flamenco se chamam bailaoras. Ensino musicalização para elas. Por quê? Porque elas, ao sapatearem, ao tocarem castanhola, elas intervêm musicalmente no baile, né? Sim. Elas são musicistas. Saber o que está acontecendo. Claro, saber o que é uma tercina, uma semicolcheia, uma colcheia. Porque cada um, vamos dizer, desses ritmos que você falou, ou até palos, é um tipo de sapateado? Exatamente. Tem dentro de um compasso, né? Então, por exemplo, os tangos, que a gente falou, 4x4. Então, elas vão sapatear dentro de um 4x4. E aí tem as mecânicas, né? Tem primeiro a questão mecânica e logo a questão musical. Então, por exemplo, o palo é uma coisa, tal, aí alegrias ou bulerias, 12x8. Elas vão ter que sapatear em 12x8, cara, é zoado. 12x8 com cinco acentos diferentes. É, porque não é o 12x8 que a gente conhece, né? Exatamente. Não é um 12x8 a 6. Não, é um 12x8 com vários acentos diferentes. Então, a gente toca, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ocho, nove, dez, doze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá, tá, e tá, tá, um, dois, trá. Esse, por exemplo, é o das... Isso, um, pá, tá, pá, 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 tá, 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 tá. Então, por exemplo, entendeu? Já desisti de novo. Eu tava tão animado. Se você levar três, vai dar certo. Eu tava me sentindo tão apto. Claro. Então, mas é isso. Então, por exemplo, são, né? Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, sete, ocho, dez, doze. Três. Sete, ocho. Dez, doze. Três. Sete, ocho. Se eu acelerar, vai ficar mais fácil. Tá, tá, tá. Não certinho. Ficou muito mais fácil. Nossa senhora. Tô impressionado. Então, peraí, você tá acentuando no três, no sete, no onze, no doze? Não. Três, sete, oito, dez e doze. Dez e doze, tá. Três, sete, oito, dez e doze. São cinco acentos. Diz que eu falei, é um compasso de doze com cinco acentos. Então, isso faz com que a cabeça é muito irregular dentro de doze. Não, tem que incorporar até ser natural. Exatamente. Pra ser musical, que eu vejo que o cara não tá pensando naquilo. Não, não pode. Aliás, em qualquer estilo. Exato. Tem que incorporar até a ideia musical, ter vida e... E é entender a linguagem, justamente, pra entender o que funciona dentro da linguagem. Porque não é porque eu domino o compasso que tudo vale. Aí, de novo, a gente volta na questão da característica do que vai evocar a linguagem do flamenco. Entende? Então, aí você vai entender as rítmicas que vão entrar dentro desse contexto, que vão estar dentro do rolê. E algumas vão ser maravilhosas, mas tudo bem. Só que não pertence à família, vamos dizer assim. Então, elas têm que aprender. Você tem que aprender. Desde tocar palmas, por isso que a gente fala, a gente fala bater palmas, a gente fala tocar. Porque é um instrumento também. Então, você tem a palma sorda, que é essa daqui, ó. Isso. Você bota exatamente a mão esquerda, pra quem é desto, tá? A mão esquerda, você coloca ela assim, horizontal. E a direita, em vertical, palma com palma, dobrando ligeiramente os dedos. Isso. Esse som mais grave. Isso. Por isso, ela chama sorda. 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 É tipo abafada, né? Grave. E está a outra que tem vários nomes, que essa é mais difícil de tirar o som, que é... Você vai fazer uma conchinha com a mão direita, se você for destro, aqui, com a ponta dos dedos. E outra conchinha na mão esquerda, aqui, uma bolinha aqui, pra tirar esse som, assim, ó. Ó, ó. Faz de novo. Porra. Aí, aí, aí. Você tem que achar. Não, ela encaixa certinho, né? Isso. Você pode até tirar o dedinho, a gente também toca muito assim. Você tira o dedinho e toca só com esses três. Isso. Ajuda também. Aí, 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 achou. Aí, aí, você viu? Mais agudo aí. Tem diferentes nomes. Tem diferentes nomes. Essa chama, pode se chamar viva, brilhante, melódica, aguda, etc. Aí você chama como aberta também. Porque também, às vezes, eles falam Sierra La Palma. Sierra La Palma é pra tocar sorda. Sierra. Abre, abre, abre. Aí, aí, você toca assim, pra abrir. Entendeu? É som. E mistura. Também. Você pode tocar. Ó, vamos tocar por tangos. Quatro por quatro seria. Um, pá, pá, pá. Um, pá, pá, pá. Sorda. Pá, pá, pá. Um, pá, pá, pá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E agora, vamos abrir. Dó, três, quatro. Em. Tá, tá, tá. Olé. Ó. Palmeiras de primeiro aqui, pessoal. E quando a gente for fechar, a gente fecha no três. Entendeu? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. No três, ó. Um, dois, três. Quatro. O quatro fica no ar. Fica no ar, tá. É, é como se fosse uma pausa. Tá bom. Entendeu? Então, esse compás faz aí. Um, pá, pá. Pá, um, pá, pá, pá. É isso. E agora a gente vai fechar no três. Quer ver? Um, dois, três. Isso, isso. Aí segue. E aí retoma, exatamente. Muito bem, cara. Exato. Entendem? Então, os tangos estão. Então, por isso. Então, por isso.